Música 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 É ir imenso, todo mundo cansado, exaude, com fome Mas valeu a pena porque foi muito gratificante por todo o grupo Para mim, para a Tia, para a companhia toda 过acional de bola e a gente quer conseguir mais e mais e mais É esse tempo Música 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 Como você está se sentindo com a visita do Obama aqui na Cidade de Deus? Eu estou privilegiado, totalmente, muito emocionante, muito nervoso, sabe, pra mim é um orgulho muito grande que eu moro na Cidade de Deus há 30 anos, que é a presença do presidente dos Estados Unidos, o primeiro presidente negro, nossa, estou feliz. Beleza, estou indo para aí. Galera, quadra agora, vambora. Atenção do Estado. É uma entrevista para o Mariana. A ver, a meia Sheik, a meia. A meia Sheik. 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 Obrigado.